A nossa equipe acompanhou com exclusividade essa colisão envolvendo o veículo 1 contra o poste na avenida Paranavaí. O acidente aconteceu por volta da 1 hora da madrugada de sábado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo estava embriagado, perdeu o controle do carro e colidiu contra o poste. Esse homem que não quis se identificar estava junto no veículo e conta como o acidente aconteceu. Mano, o cara deu uma carona pra mim, tá ligado? Falou assim que entraram as mulheres lá e chegou no negócio e ligou pagar as pedras pra ele. Aí eu falei que não ia pagar, ele saiu acelerado. Aí chegou no trevo aqui, rodeou, mais ou menos uns 7, 10 por hora e bateu no poste. E você todo momento falando pra ele parar de correr e ele em alta... Não parou, velho. Tava mó louco e não parou. E ele tava bebendo no bar? Tava bebendo no bar. Ele ofereceu uma carona pra você? É, falou que tinha umas minas lá e chegou num momento que não tinha minas nenhum, ele queria estar de pedra. Aí eu falei pra ele que não curtiu esse negócio aí e voltou. E aconteceu isso aí, aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor do veículo recusou o atendimento. E bastante alterado, o homem foi embora a pé. Na rua Paranavaí tivemos um alto anteparo, um carro bateu contra um poste. A vítima se encontrava com sinais de embriaguez e recusou o termo pra ser encaminhada até o hospital.